A CIDADE NO BRASIL É pior do que se entrevar Ao pedaço de mim Ao metade exilada de mim Leva os teus sinais Que a saudade dói Como um barco Que aos poucos descreve no ar E evita tracar no cais Ao pedaço de mim Ao metade arrancada de mim Leva o vulto teu Que a saudade é o revés de um quarto A saudade é o meu quarto Do filho que já morreu Ao pedaço de mim Ao metade amputada de mim Leva o que há de ti Que a saudade dói Ladejada é assim Por um barco Fisgar Do membro que já Perdi Ao pedaço de mim Ao pedaço de mim Ao metade adorada de mim Lova o que há de ti O que há de ti Ao metade amputada de mim Ao metade amputada de mim Ao metade amputada de mim Legenda Adriana Zanotto